Érico, mas tem tanta coisa gratuita, tanta informação gratuita, por que alguém vai pagar pela minha informação? Alguém mais tem essa dúvida? É uma coisa que vocês não entendem. Lembra que eu não vendo informação. Eu vendo o quê? Saca isso. Eu não vendo informação. Eu vendo o quê? Tempo. E aí o que acontece? Com uma quantidade de informação gratuita na internet, sabe o que ela faz? Ela confunde. A informação gratuita, do jeito que ela está na internet, ela tende a confundir. É muito de pessoas diferentes, de forma, literalmente, na maioria das vezes, levemente desorganizada. A informação nem sempre está 100% completa. Você tem que começar a fuçar e fazer e juntar. Eu lembro que quando eu comecei a querer marketing digital, pergunta se eu pensei em comprar um curso de uma vez. Não. Eu ia consumir tudo de marketing digital que passava na minha frente. Absolutamente tudo. Mas quanto mais eu confundia, mais eu ficava confuso. Porque você vai entender que um tipo de informação contradiz uma outra. Dá uma olhada em nutrição. Low carb, high fat. Jejum, não jejum. Comer várias vezes, não comer nada. O que acontece? A maioria das vezes confunde. E o que você vende é tempo. O que você vende é o quê? Clareza. Você vende clareza. E você vende também resultado. Chega uma hora que o cara vai lá e vai tentando fazer. É tipo, alguém tem, meu pai, cara. Meu pai, ele nunca contratou ninguém para arrumar as coisas lá de casa. Ele sempre arruma as coisas do jeito que ele sempre arruma. E, velho, às vezes ele conseguia arrumar, porque é uma coisa. Às vezes a coisa pipocava de uma maneira que você não tem noção. A gente morava em casa. E aí ele tinha que chamar quem? O cara para resolver o problema. Então, quanto mais você tenta fazer a síndrome do sobrinho, você tem resultado medíocre. É diferente de você chegar para o seu filho e falar o seguinte, filho, aprende aí violão com o que você sabe na internet. Você toca umas musiquinhas? Toca. Faz umas escalinhas? Toca. Vai se tornar um músico? Não. Vocês estão entendendo? E aí o cara chega à internet, vai lá, com toda a informação, confunde o cara. E aí chega uma hora que ele vai descobrir o que ele quer. Aí ele vai querer clareza. Clareza custa? Caro. Olha que louco. Quanta informação eu dou de graça na internet? Todo dia sai dois vídeos, pelo menos. Canal do YouTube sai um. Quando você dá a informação, você dá a informação com a técnica do queijo. Sabe como é que é o queijo? Você vai lá em Minas, vai comprar um queijo. Você vai lá no mercado comprar o queijo. O cara fala assim, quer um pedaço do meu queijo? Aí o cara vai lá e come o pedaço do meu queijo. Aí você fala assim, se o pedaço do queijo for bom, você vai querer o quê? Queijo inteiro. Você come o pedaço do queijo falando assim, não, eu vou me satisfazer pro resto da vida? Não. Mas ao mesmo tempo você come o pedaço do queijo porque você quer o queijo inteiro. As pessoas não querem só o pedacinho. Elas sabem que o pedacinho não resolve. Ninguém é iludido falando que um pedacinho vai resolver porque não existe mágica. Então ela quer o queijo inteiro, ela só quer saber se o queijo é bom antes de comprar porque ela não quer levar o queijo ruim pra casa e a esposa brigar com ele. Então ela quer provar o queijo, mas se o queijo é bom, ela quer comprar. Então quanto mais informação gratuita, duas coisas mais as pessoas vão querer comprar o queijo inteiro. Porque a informação vai estar desorganizada e ela vai tender a confundir. Vai tender a informar também, mas não o necessário. E eu sei como é que é o meu negócio. Antes de dar toda essa informação e depois de dar. Quanto mais informação eu dou, mais eu vendo. E a gente fez um lançamento que não deu certo. Que na época pra mim foi um baque porque eu falei, cara, não deu certo. E eu fiquei meio chocado assim. E eu passei seis meses sem mexer mais com nada de digital. Porque eu falei, não, velho. Eu falei, não, velho. E eu falei, não, velho. E eu falei, eu vou te dizer.